Ah, o Bruno levou o Helmet ali, mano. Não levou nem comentar esse Helmet cagado do Banton ali, velho. Sim? Tá, beleza. Ah, não. O Bruno me papou no meu skill ainda. Aí, acertei. Nice. Ah, Bruno, para de me papar, Salmo. Nossa, essa baixada, ele ia me matar, graças a Deus, mano. O Banton é foda, velho. Nossa, falo nada dessa cagada. Ai, ai, eu tava ali, nasceu um desnego. Nossa, que cagadão, mano. Passou um... Olha esse cara, mano. Morri cinco vezes pra ele. Que misto.